Esse crime aconteceu no último dia 19 de julho. O que acontece? A polícia investigou o caso, foi atrás de imagens de segurança para saber quem é que tinha matado o seu Genaíno Martins da Silva. A polícia não tinha o Renato Ribeiro Santos como suspeito, porque era amigo dele. E nas imagens deu para ver claramente, através de investigação, que seria o Renato. Aí a polícia foi investigar, a polícia chegou a um determinado assunto. O que acontece? Os dois, amigos de longa data, estavam mantendo o relacionamento com a mesma mulher. Era um triângulo amoroso, era um triângulo amoroso ali, né? Todo mundo sabia, só que a mulher resolveu. Ela falou o seguinte, não, eu quero ficar só com o Genaíno. Só que aí o Renato não gostou. O Renato não gostou de jeito algum. Chegou aí às redes sociais, fazer ameaças públicas, né? Dizendo que queria muito fazer uma vingança, uma justiça, enfim. Até que ele não aguentou mais segurar essa raiva, né? De ter sido trocado pelo amigo, porque ele também estava mantendo essa relação com essa mulher. Então ele foi ao encontro do Genaíno e com uma faca. Ele golpeou o então amigo dele, né? O homem morreu, enfim. Só que depois desse crime ele entra no carro e some. Ninguém sabe. Então a Polícia Civil, ela concluiu as investigações e dando a entender que foi isso mesmo que aconteceu. Agora ela quer saber cadê o Renato Ribeiro dos Santos de 32 anos. Então a Polícia pede a você que sabe onde o Renato possa estar para que entre em contato com a Polícia através do 197 da Polícia Civil ou então dos telefones da região, lá de Intumbiara, que é o 64-34-31-7789. É 64, né? 34-31-7789 ou então 64-34-31-9072. A sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. E esse amigo da onça vai para a cadeia, vai para o Chilindró. Né, Silvia?